Oi gente linda, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos ao meu canal, quem é novo aqui. E pra quem não me conhece, meu nome é Ana Marcondes, sou comissária, fui comissária da Latam e hoje eu tenho esse canal no YouTube, onde eu compartilho com vocês tudo que eu sei sobre essa profissão maravilhosa. Os vídeos dessa coleção Vida de Comissárias são baseados nas dúvidas, questionamentos, curiosidades, tudo que vocês me mandam lá no meu Instagram, aeromoça.anamarcondes. Vai lá, dá uma olhada que tem bastante GTV, tem bastante conteúdo legal. E é lá que eu abro as caixinhas de perguntas dos vídeos que vão vir aqui pro YouTube, como o vídeo de hoje. Que hoje é um vídeo de respondendo vocês. Eu peguei algumas perguntas da caixinha lá do Instagram e vou responder vocês aqui porque eu vejo que muita gente pergunta ou tem curiosidade sobre esses assuntos. E vamos então para a primeira pergunta. A primeira pergunta é da Liz Wachowicz. Acha que uma faculdade que leve o atendimento ao cliente ajuda no currículo? Gente, óbvio, meu amor, tudo o que você tem de experiência, tudo o que você tem de faculdade, tudo o que você tem de curso, que é voltado ao atendimento ao cliente, é sempre bom pro seu currículo. Porque tá certo que a gente, como eu sempre falo, nós somos agentes de segurança. Nós somos treinados pra uma emergência, pra uma evacuação, né, pra várias coisas. Só que, graças a Deus, isso não acontece sempre. Então, no dia a dia ali do nosso trabalho, então a gente vai servir o cliente da melhor maneira possível para que ele sempre escolha a empresa aérea que você trabalhe, né? Quando a gente é muito bem atendido, a gente quer sempre voltar pra aquele lugar, pra aquela empresa, pra aquela situação agradável que você passou, experiência legal, né? Então, se você tem mais experiência com atendimento ao cliente, pode ser faculdade, curso extracurricular, experiência de vida mesmo, que você já trabalhou, nem que seja, gente, juro pra vocês, na sorveteria da esquina, isso já é experiência de atendimento ao cliente, atendimento ao público. Então, tudo isso tem que ser colocado no currículo e tudo isso vai, sim, ajudar no seu currículo. Próxima pergunta, gente, é da Graziele Emílio. Comissários precisam saber nadar? Bom, vamos lá. Antes de você ser um comissário, você precisa passar em vários testes, né, em várias coisas, a NAC e tudo mais. Mas, assim, o que nos interessa agora, você precisa passar na prova prática. A prova prática, pra quem não sabe, é a sobrevivência na selva. E a sobrevivência na selva vai te testar de várias formas. Uma delas é na água, é se você sabe nadar. Então, o que que acontece? Tem escolas que vão te testar na piscina, que foi o meu caso, graças a Deus. Tem escolas que vão te testar no lago, tem escolas que vão te testar no alto mar, gente. Pois é, não é fácil. Só que o que que acontece, gente? Todas essas simulações que você vai passar nesse fim de semana na selva, você vai estar sempre de colete, salva-vidas. Então, se você precisa saber nadar, precisa, mas não precisa ser, tipo, né, o Xuxa da natação ali pra passar na prova prática. Você vai ter que colocar o colete e você vai ter que saber nadar com o colete. E você vai passar por diversas simulações de salvamento e resgate na água. Por exemplo, uma delas, você vai pegar o seu amiguinho, você vai estar com o colete, você vai pegar o seu amiguinho fingindo, ele vai fingir que ele desmaiou, que ele tá inconsciente, e você vai ter que simular arrastando ele ou pra um bote, ou pra terra firme, qualquer coisa. Você vai pegar ele e você vai ter que nadar, assim, arrastando o coleguinha. Então, você precisa saber, né, mexer as pernas de um jeito que você consiga pegar o movimento, porque se você não conseguir sair do lugar com aquele corpo desmaiado, você não vai passar na sobrevivência. Porém, você vai estar de colete. Então, assim, você com o colete, você não vai afundar, você não vai morrer, tá? Fica tranquila. Só que você tem que saber se mover na água, você tem que saber nadar na água, entendeu? Então, assim, tipo, mas é tudo o básico. Então, se você não sabe nada de nada, você tem que fazer, sim, umas aulas de natação pra aprender o básico, entendeu? É, gente, bem básico mesmo, sabe? Saber, talvez, flutuar, saber se locomover na água, tá? E aí vai te ajudar muito. Se isso te faz pensar que você vai ficar mais segura em passar numa prova e ser uma comissária, eu acho muito legal. Só que eu acho que a gente tem meio que um instinto também, sabe? Quando você tá na escola de aviação, mesmo na parte teórica, você tem ali, né, um esboço do que vai ser. Então, você pode se preparar. Você pode também praticar na piscina de um amigo, praticar na sua piscina, ou no próprio mar, só pra você se sentir mais à vontade. Então, assim, precisa saber nadar 100%, ser assim um atleta, não. Mas você precisa saber o básico do básico, que você vai praticar. E se você não passar nessa prática do mar, da água, de onde for, você não vai conseguir ser comissário. Se você passar, então quer dizer que aquele seu nado é o suficiente. Então, não precisa se preocupar, entendeu? A próxima pergunta é da Beatriz Santos. Ela me pergunta assim, Gente, eu vou responder essa pergunta, porque assim, muita gente fala pra mim assim, Ana, que escola você indica de aviação? Ana, onde você fez a sua escola? Se indica pra gente. E vocês nunca me veem aqui falando sobre indicação de escola de comissário. Porque assim, a minha escola, eu gostei muito dela, tá? Eu fiz na Wings, escola de aviação civil, lá em Congonhas, em São Paulo. Eu gostei muito na época, porque eu amava de paixão os meus professores. Meus professores foram sensacionais. Assim, eu nunca tive problema com a escola, mas eu sempre fui um pouco rebelde. Então, não vou dizer também que o que eu tive de estresse na escola foi culpa deles. Mas fica pro outro vídeo, eu vou contar pra vocês tudo que eu passei, se vocês quiserem, tá? Me conta aqui embaixo se vocês querem que eu conte sobre a minha época que eu fiz a escola de comissário. Então, o que que acontece? Logo depois que eu entrei na aviação, eu fiquei sabendo que a escola passou por uma reforma interna lá e que mandaram todo mundo embora, ou todo mundo saiu. Só sei que nenhum dos meus professores continuavam lá. Então, assim, a escola eu não sei se ela é mais tão boa sem os meus professores. Então, por isso que eu não indico. E por que, Ana, que você então escolheu fazer na Wings? Você viu as avaliações? Você achou que era melhor? Gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Vocês não vão acreditar. Sério mesmo. Sabe por que que eu escolhi a Wings? Porque, na época, foi a única escola de aviação que aceitava boleto. Porque todas as outras queriam cartão de crédito pra você pagar e parcelar a mensalidade. Mas eu não tinha cartão de crédito, minha mãe não tinha cartão de crédito, eu não tinha pra quem pedir. E, assim, ou eu fazia no boleto ou eu não tinha como fazer no curso. Então, eu fiquei sabendo que a Wings aceitava boleto, que daí todo mês eu ia lá e pagava o boleto da mensalidade. Foi por isso que eu escolhi fazer na Wings. Você não tem nada contra a escola, mas nada que eu possa dizer, ó, é a melhor do mundo, vai lá fazer. Então, assim, o que que eu indico pra vocês quando vocês querem procurar uma escola de aviação? Primeiro de tudo, vocês têm que dar uma olhada se ela é homologada pela NAC, porque isso é muito importante. Em segundo lugar, gente, se o preço tá adequado, se a distância da sua casa, do seu trabalho tá adequada, porque você não pode ficar faltando. Você tem que ver as avaliações no Google, conversa com os alunos, sei lá, entra no Instagram da escola, conversa com os alunos, vê se tá tudo ok na escola, qual a opinião dos alunos, tá? E é isso, e assim você decide, não tem pra mim nada demais. Se algum dia eu descobri uma escola, fiz uma parceria, conhecer uma escola, achar que é super legal pra vocês, vocês vão ser os primeiros a saber. Mas, por enquanto, é essa a dica que eu dou. Próxima pergunta da Mari, Mari Lopes. Natal, ano novo, vocês passam com a família? Hum, boa pergunta, Mari. A gente só passa Natal e ano novo com a família se a escala deixar. É, não tem essa. Ah, é Natal, vamos revezar. Não, gente, é assim, a escala que manda tudo. O que que acontece é o seguinte, você pode pedir folga antecipada. Qualquer dia do mês você entra lá, depende de cada empresa, cada um tem o seu sistema, né? Mas ano adão você tinha lá o nosso, tinha o site do funcionário, do tripulante, e tinha uma aba lá que era só sobre isso, sobre pedir folga antecipada, pra você conseguir folgar, sei lá, no casamento de um amigo, no aniversário do seu filho, esse tipo de coisa. E aí, o que que acontece? Quando as datas são especiais, tipo carnaval, feriado em si, ou Natal, ano novo, tem todo um acontecimento. Tipo, no dia, sei lá, no dia 20 de novembro, vai, a meia-noite, vai abrir pra pedir a folga do Natal, ano novo. Aí é aquela coisa do sistema ficar super carregado, que tá todo mundo lá correndo, entrando pra pedir a folga. Se você tá voando e não tem acesso à internet, você já é, você não vai conseguir pedir, mas mesmo você tentando pedir, que tem um número, tá, gente, máximo, e aí quando esse número acaba, fica a janelinha cinza ali, você não pode pedir aquela data nem a pau. Mas mesmo assim, se você pedir a folga do Natal, por exemplo, não quer dizer que você vai folgar no Natal, entendeu? Tem uma prioridade, mas já aconteceu comigo de pedir folga e não conseguir a folga. Isso em qualquer dia, dia normal ou feriado. Então imagina feriado, ainda mais concorrido, igual Natal e ano novo. E já vi gente, por exemplo, que não pediu Natal e ano novo e ganhou tanto Natal quanto ano novo, ou um, ou outro, ou os dois. A escala, gente, é uma máquina ali, são números, né? E aí lá fica ali gerando, né, os dias, as folgas, encaixando os pernoites. Então ali, bum, pode ser que você ganhe a sua folga ou não. Então pode ser que dê sorte, pode ser que não. Pode ser que, por exemplo, você não folga e ano novo, mas vai viajar com a tripulação super legal. E aí vocês passam, por exemplo, a virada no hotel, todo mundo junto, compra uma champanhe. Pode ser, pode, já vi histórias. Já vi gente, histórias, por exemplo, de você passar a virada no voo. Aí vocês fazem uma bagunça no avião, os passageiros também... Bagunça assim, né, gente, por favor, pode dizer. Todo mundo se abraça, se deseja ano novo. Então assim, tudo depende do clima que você tá. Mas aquela coisa de tipo, ah, vou pegar dois, três dias aí e emendar Natal e ano novo, filha, esquece. Isso não existe na aviação. Emendar ainda, pedir tipo, ah, então tá, eu não vou pedir dia 23, 24, 25. Não dá, gente, simplesmente não dá. Se você for ser comissário, se você for ser comissária, saiba que a sua vida social não vai ser prioridade. Natal, ano novo, dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, reunião dos filhos, qualquer coisa. Você tá sujeita à bondade da escala, beleza? Vamos pra última pergunta desse vídeo, que eu acho que é Janderson. Ele perguntou o seguinte, moro no interior. As empresas contratam assim mesmo? Então o que que acontece? Nós temos comissários, aeromoças, no Brasil inteiro. Então a companhia aérea, ela não se preocupa muito de onde você vem, não. Ela tá mais preocupada se você vai dar um jeito de estar lá quando tiver que estar. Tá, como assim? Por exemplo, as empresas aéreas têm base. Vamos falar da Latam. Tem base Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Será que eu esqueci alguma? Então, por exemplo, você tem essas quatro bases. Então assim, imagina se a companhia aérea, por exemplo, só contratasse quem morasse em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Não ia dar, né? Então, em volta dessas bases, existem lugares que se alugam para os tripulantes. Tipo, prédios com kitnets, com dois, três quartos, que os tripulantes dividem. Então, por exemplo, se você mora no interior de Minas, vamos fingir, no interior de Minas, e você escolheu a base São Paulo, ou a vaga que você se candidatou é base São Paulo. Você não tem como escolher. Tipo, eles vão te perguntar na entrevista, tudo bem para você ser base São Paulo? Você vai falar, não, tudo bem. Aí você vai ter que se virar para estar na base São Paulo. Entendeu? Então assim, no treinamento, durante o treinamento, você vai ficar tipo 30 dias, há três meses, ou até um pouco mais, dependendo da companhia aérea, indo todo dia para a academia da empresa, tá? Da Latam, da Azul, da Gol, whatever. Então assim, você vai ter que alugar um lugar. Só que já é normal isso. Então, inclusive, do lado da academia da Latam, lá em Congonhas, tinha um lugar que eles dividiram, assim, você... Cada quarto era uma kitnet, entendeu? Você entrava em várias casinhas de kitnet, você alugava, porque eles já sabem que vai ter comissário lá por três meses. Então, não precisa se preocupar com isso, é que você precisa desembolsar o seu dinheiro aí. Mas não é o assunto da sua pergunta agora. Então assim, se você mora, por exemplo, no interior de Minas, e aí você é base São Paulo, você vai conseguir voos de graça, porque você vai ser comissário para ir Minas-São Paulo. Por exemplo, Uberlândia-São Paulo. Vai, voo Uberlândia-São Paulo. Só que aí você vai morar em Uberlândia, e você vai ter um local para você dormir quando você precisar em São Paulo. Normalmente, gente, não é caro, porque é um apartamento, tipo, são duas beliches, por exemplo, num quarto. Porque você só vai precisar daquela beliche ali para dormir e acordar no dia seguinte. Por exemplo, a sua apresentação é às seis da manhã. Não dá para você pegar um voo antes disso, né, de Uberlândia-São Paulo, e está lá às seis da manhã. Então, o que você vai fazer? Um dia antes, você pega um voo, sei lá, Uberlândia-São Paulo, cinco e meia da tarde, para não ter erro de você perder o último voo. Aí você chega em São Paulo, sei lá, às sete da noite. Você vai para esse apartamento, dorme, e no dia seguinte acorda bem cedo e vai se apresentar. Só que essa rotina é normal. Todos os comissários fazem isso, tá? Eu não fiz, eu não tenho experiência para contar para vocês, porque eu morava do lado do aeroporto de Congonhas. Então, eu não tive essa dificuldade. Mas, gente, eu já voei com o comandante que morava, sabe aonde? Em Fortaleza. Ele morava em Fortaleza. E aí, uma vez, a gente fez uma escala com ele. E daí, quando chegou em São Paulo, ele pegou o passe dele e voltou por conta para a Fortaleza. Então, a gente acabou que foi para a sua casa, mas ele pegou um voo e foi para a Fortaleza. Porque, quando você é comissário, você não paga passagem, né? Você pode voar para onde você quiser, com qualquer empresa aérea do Brasil, dentro do território brasileiro. Então, aí ele voltou para a Fortaleza, porque a família dele está esperando ele para jantar. Foi, tipo, mais ou menos isso, entendeu? Três horas e meia de voo aí. Então, tem tripulante do Brasil inteiro, tá? Então, fica tranquilo que você vai aprender, você vai fazer amizade com alguém, você vai descobrir um lugar para você ficar e você vai se adequar a essa rotina de comissário. Então, a empresa, respondendo agora a pergunta, porque, como sempre, eu falo demais, a empresa não vai se preocupar se você mora no interior. Ela só vai te perguntar se tem algum problema, se você está ok pela Base São Paulo, Rio, Brasília, qual for. E aí você vai falar, não, não, tudo bem, Base São Paulo, ok. E aí você vai se comprometer a ser Base São Paulo e responder na Base São Paulo, entendeu? Gente, eu vou me empolgando, falando mais do que deve, enrolando aqui, porque eu acabo lembrando outros assuntos, mas eu adoro, porque daí eu vou lembrando também da época que eu era comissária. Então, por hoje, são essas as perguntas. Fiquem de olho lá no Instagram para mandarem mais dúvidas, para perguntarem o que quiser que a gente conversa. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Comenta bastante, compartilha com os amigos, deixa o like para ajudar o canal, gente. Me ajuda, ajuda o canal, que o canal ajuda você, combinado? Então, ó, um mega beijo e até sexta que vem.